Em nome do Eu Sou, que eu sou, do meu Santo Cristo Pessoal e da Luz de Deus, que nunca falha, em nome do Amado Lanelo, do Espírito da Grande Fraternidade Branca, Mãe do Mundo, Vida Elemental dos Reinos, do Fogo, do Ar, da Água, da Terra, em nome de Yod-He-Vod-He e suas ordens obedientes, e em nome dos Anciões de Dias, Criadores de Universos e de Supra-Universos e de suas ordens obedientes, eu decreto. Eu sou a alegria do Buda, pois eu sou o Buda. Eu sou Deus realizado no homem, porque eu sou o Buda onde estou. Eu sou a esperança nos olhos da humanidade, assim como eu sou a esperança da primavera. Eu sou a flor de lótulos e a esperança da reunião, de regeneração e de redenção. Eu sou a esperança da vitória, da mestria, da iluminação no caminho. Eu sou o conforto da esperança para aqueles que conheceram o terror. Eu sou o braço da amizade estendido para a liberdade da humanidade. Eu sou a defesa da liberdade sobre a terra. Eu sou a chama da vida e eu sou a defesa desta chama da honra. Onde eu sou está a honra vencendo o comprometimento com os caídos. Eu sou a afirmação da vida para aqueles que negaram a vida e quem a vida foi negada. Eu sou o julgamento daqueles que se opõem, que ferem e impedem a senda dos avatares e dos seres crísticos. Eu sou o verbo. Eu sou o logos. Eu sou a lei eterna que se fez carne. Eu sou o verbo encarnado. Eu sou a ação vitoriosa. Eu sou o Cristo vitorioso. Eu sou o eletrodo da grande fraternidade branca. Eu sou a iluminação do Buda. Eu sou o caminho da luz. Eu sou o caminho do Buda. Eu sou o caminho da hierarquia. Eu sou o caminho da liberdade com honra. Eu sou a glória da chamatrina da vida que eleva o homem à dignidade pessoal. Eu sou uma criança de Deus. Vede, estou vivo para sempre. Eu sou um só na chama de Deus vivente. Eu sou a visão e o conhecimento claro para toda a vida. Eu sou a invocação contínua, a aciclópia, para focalizar o olho olividente em todas as nações, governos, lares e corações, 24 horas por dia. Eu sou o amor e amor novamente. Eu sou o perdão e perdão novamente. Eu sou o fluxo da luz. Eu sou o brilho da luz. E eu sou o Buda onde eu sou. Eu sou o amor da mãe. Eu sou a lei da vida. Eu sou o caminho do fluxo das energias cósmicas e a mestria destes ciclos. Eu sou a chama ardente do coração envolvendo todos os aspectos da criação. Eu sou a luz. Eu sou a luz búdica no centro do ser, consumindo toda a consciência humana e substituindo pela luz divina. Eu sou o conquistador. Eu sou a totalidade de Deus. Eu sou a assimilação total de Deus. Eu sou a luz.